E não meramente propostas e promessas, tá ok? Próximo a falar, senhor? Próximo, fazer uso da palavra. Monteiro. Boa tarde, gente. Muito foi se dito aqui em relação à questão aí, tanto do judiciário como posição do governo aqui do Distrito Federal. O recado já foi dado a ele várias e várias vezes. Não é a primeira vez que nós viemos aqui transmitir essa mensagem a ele. São anos tentando fazer isso. E se ele não nos escuta, a culpa não é nossa. O que nós devemos fazer é levar para a população do Distrito Federal o que esse cidadão está fazendo com essa cidade. Remendos e mais remendos. Aquele que foi eleito prometendo acabar com todo tipo de irregularidade na área da saúde, da educação e da segurança passou para a sociedade o título de estelanatário. Porque não vem fazendo é nada. Pelo contrário, vem acabando com tudo. E aí, a única forma que nós temos de levar a sociedade à verdade é justamente promovendo essa nossa ação lá na Câmara Legislativa onde o gestor deverá ter que prestar contas. Prestar contas. Não informar. Informações nós já temos aqui. O que nós queremos é prestação de contas. E aí é onde ele vai temer. Porque as contas não irão bater. E não batendo, não seremos nós, policiais civis, responsáveis pela derrota dele. A derrota dele, ele mesmo está fazendo. Nós, policiais civis aqui, somos mestres em elegermos o representante dessa cidade. E aí a mensagem, o recado está dado. Em 2014, nós sim iramos eleger o representante máximo dessa cidade. Aquele que merecer a nossa confiança. Esse é o recado para esse cidadão. Não tenho que mais falar a respeito disso. Nossa proposta, ele sabe qual é. Não precisamos de nenhum tipo de proposta misteriosa. Ela está clara. É a nossa reestruturação. É o que nós vemos sempre repetindo aqui. A nível de mobilização, eu acredito que da forma como a greve vem se mantendo, ela está ótima. São pequenas posições em algumas delegacias que eu quero aqui convidar os representantes sindicais para que nós juntamos forças e nós representantes sindicais visitemos essas delegacias a fim de passar mensagem para os colegas que ainda não se mobilizaram e que ainda não estão 100% no movimento. Porque eu acredito sim que a grande maioria está sim participando dessa greve. Então a proposta é essa que os representantes sindicais se reúnam e nós façamos umas visitas nessas unidades em apoio até ao sindicato que no momento tem muitas atribuições não estão tendo tempo para essas visitas. Acredito que esse reforço dos representantes será significativo para o movimento. deveríamos sim apertar um pouquinho o torniquete mas ainda não é o momento porque a própria justiça reconhece o nosso trabalho a população sabe que nós não vamos deixar ela deriva mostra disso é a matéria hoje vinculada em toda a mídia da apreensão de drogas feita aqui no DF isso é um lado positivo para a gente a gente tem que mostrar sim que quem tem condições de combater o crime nessa capital chama-se polícia civil do Distrito Federal e nenhuma força. Obrigado e boa tarde. Gente, lembrando que essa operação já era intercepção interceptação já vinha sendo monitorada aquela quadrilha há quase 45 dias tá ok? Então desencadeou nessa prisão de ontem.